E gente, hoje mano, estou aqui pra começar mais um vídeo pra vocês aqui neste canal E mano, lembrando, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal E deixa o like aí no vídeo pra eu entender que vocês estão gostando do canal Aí gostando do vídeo, então deixa o like Porque hoje, galera, eu estou aqui pra começar o vídeo E hoje vocês podem ver, mano, que eu estou até num ângulo um pouco diferente aqui, né, mano Eu estou, tipo, num ângulo que está eu e minha bike Porque hoje, apesar, eu estou aqui pra falar pra vocês, na verdade, o real motivo de eu ter pegado, né E, tipo, por que eu escolhi essa bike aqui E, tipo, as qualidades dela e a diferença de algumas bikes Porque, às vezes, tem gente que fala Ah, Vitor, mas, tipo, bike pra mim é a mesma coisa e tal Mas não, galera, vocês mudam muita coisa Muda velocidade, muda algumas coisas Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo Então, mano, se você chegou agora aqui no canal, que é o de paraquedas Pra quem não conhece, eu sou o Vitor E, mano, pode chamar de Vitor ou Vitor aí, beleza? E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente está com uma... Olha os dois mil inscritos, demorou? E, gente, hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo Então, eu vou explicar pra vocês o porquê eu quis essa bike Tipo, o porquê, na verdade, o que me fez, tipo, né A gostar dela, assim, né Porque vocês estão vendo aqui que, mano, é uma bike muito grande, tá ligado? Muito grande mesmo Olha o tamanho dela, mano Tipo, se for pra parar, vai pensar quase no meu tamanho, tá ligado? Mas, enfim, gente Vamos lá Primeiramente, galera Eu vou falar pra vocês, né O porquê, né Eu gostei dessa bike Como que foi? Galera, quando eu vi essa bike, mano Tipo, a primeira vez que eu vi ela Na verdade, eu achei ela, tipo, mano Muito bonita, certo? O que eu posso falar é que eu achei ela muito linda, certo? Eu achei ela, tipo, mano Muito linda mesmo, tá ligado? Eu achei ela muito bonita Tipo, eu achei a estética dela muito linda, tá ligado? Tipo, quadro, enfim Eu achei ela muito linda É como se fosse, tipo, mano Um amor à primeira vista Isso que eu posso dizer, demorou? Foi basicamente isso que aconteceu Aí, galera Quando eu vi essa bike, mano Eu achei essa bike, tipo Mano, muito linda, certo? Aí, galera Eu fui, tipo Com o passar do tempo, né Eu fui gostando muito, muito E, tipo, fui vendo ela, tá ligado? Fui falando Mano, que bike linda, mano Um dia eu quero ter uma dessa, tá ligado? Aí O tempo vai O tempo vem O tempo passa E tal, etc Aí, galera Teve um dia Certo? Que eu tinha uma oportunidade, galera De andar numa viking azul Numa viking azul, não Numa viking preta, certo? Tipo, um vizinho aqui da minha rua, tá ligado? Deixou eu andar E, tipo, nesse dia, galera Quando ele deixou eu andar Eu tive a oportunidade de andar numa preta Se eu tá conseguindo Eu vou tá colocando as fotos Tudo aqui do lado, tá ligado? A cor da bike Aí eu andei numa preta, tá ligado? Tipo Mano, achei primeiramente Muito linda Tá ligado? Que eu passava Que eu achei muito linda a preta também Só que, tipo Foi uma voltinha, galera Que não foi aquela volta Indo no quarteirão, assim Pra sentir a bike Foi aquela volta Que, tipo Foi só uma rodadinha Assim E, tipo Acabou, tá ligado? Foi basicamente isso Não durou uns Não durou, acho que nem cinco minutos A voltinha que eu dei, tá ligado? Aí, tá, galera Aí, tipo Tá, gostei, né? Gostei da bike Falei, mano Que bike louca, tá ligado? Fiquei feliz de andar nela Aí, galera Teve, tipo No ano passado, tá ligado? Tipo No comecinho do ano Ali De fevereiro É Foi, tipo Eu não sei que ano que foi Eu conheci um amigo, certo? E, tipo Ele, galera Tinha uma Viking Tough 25 Na verdade, ele tem Uma Viking Tough 25 rosa, galera Aquela Rosa fluorescente Aquele, tipo Mano Rosa fluorescente Muito lindo Tá ligado? Se eu tá conseguindo Eu tô colocando a foto aqui do lado Não sei onde eu vou tá colocando a foto Aí, gente Eu andei numa Numa Viking Rosa fluorescente, tá ligado? Achei muito linda Tipo Aí, naquele dia, galera Eu já fui um rolê Mais avançado, tá ligado? Aquele, tipo O rolê que você Sente a bike, né? Naquele dia, galera Eu andei Tipo Andei E falei Mano Essa é a bike É a bike Literalmente Eu andei E senti muito, tá ligado? Aí, dei uma voltinha, né? Daí, foi o rolezinho Mais da hora, tá ligado? Senti a bike E tal Andei Aí, tá, galera Andei Já gostei também Achei muito linda, tá ligado? Aí, foi com o passar do tempo, galera Foi passando o tempo E eu fui me apaixonando Cada vez mais Pela essa bike Fui achando ela muito linda E o tempo passa, 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 passa Fui gostando muito dela Tá ligado? Tipo Mano Fui gostando muito, literalmente Gostando muito dela Aí, tá, galera Aí, eu e meu amigo A gente gosta muito Dessa bike, tá ligado? Eu e a gente sempre comentava Todos os dias A gente falava Mano Que bike linda Eu quero ter essa bike Ah, eu também quero Não sei o que E a gente foi falando e tal Aí, galera Teve um dia Que eu tirei uma oportunidade Que eu acho que nunca mais na vida Eu vou tirar uma oportunidade dessa Que eu acho que Mano Foi no ano passado, certo? Foi no ano passado Só que eu não lembro Que mês que foi Não sei se foi em novembro Certo? Eu não sei se foi em novembro Não sei Que dia que foi Eu sei que eu acho Que foi em novembro Ou se eu estiver enganada Eu não sei Mas foi em novembro Por aí Eu andei, galera Numa Viking Duff verde Florescente, galera Eu andei numa Viking Verde florescente Se eu tô conseguindo Vou colocar a foto aqui do lado Eu andei numa verde florescente, gente Muito linda, tá ligado? Muito linda mesmo E tipo, naquele dia, galera Eu tive muita oportunidade De andar nela Porque naquele dia que eu andei, gente Mano Eu senti muito mais a bike Foi um rolê que eu mais sentia bike Porque Nos dois rolê que eu tinha feito Com as duas bikes Eu não tinha sentido tanto Nesse rolê que eu fiz Eu senti bastante Foi numa verde florescente, mano Tipo Naquele dia, galera Eu tive uma sorte, né? Do meu amigo me emprestar Ele emprestou e tal Me emprestou a bike E tipo Eu falei Mano Posso pegar essa bike Pra gente andar um rolezinho e tal Pra mim sentir a bike Falou Pega lá E eu fui lá, galera E tipo Andei na bike, tá ligado? Mano Tipo Naquele dia, gente Eu matei tanta vontade De mim Andei Andei bastante Certo? Tipo Uma verde florescente Inclusive Corre muito Tá ligado? Tipo Mano Corre muito Vocês não tem ideia Quanto é uma verde florescente Corre Uma bike Corre, tá ligado? Quase pro mesmo modelo Que a minha Só que diferente Corre muito Eu andei Eu andei, galera Naquele dia Eu falei Mano É essa a bike, galera É essa a bike Tipo No dia que eu andei Mano Eu falei Mano É a bike Não tem É a bike Tá ligado? Aí eu andei nela Certo? Tipo Foi o melhor Esrolê da minha vida Que eu dei Tirei muita foto com ela Tirei uma foto Dia assim Mais ou menos Tirei uma foto Dia assim com ela E tipo Foi muito da hora Aí, galera Quando eu cheguei em casa No dia e noite Eu cheguei Com minhas mãos Cheias de bolha Eu cheguei tipo Cheio de calo Na verdade Cheguei tipo Cheio de calo Porque eu tinha andado Bastante No mínimo Eu tinha andado Uma hora Duas horas Mais ou menos Aí, galera Eu me apaixonei Mais nessa bike Tá ligado? Aí tipo Com o tempo Foi passando Eu e meu amigo Foi andando Ele com essa Verde dele Florescente E eu caminhei Outra bike Que eu tenho até hoje Que tá lá Aí tipo A gente foi andando Ela ficou sem a bike Tipo Mano A gente andava Eu olhava pra bike Porque mano Era muito linda Aí galera Quando chegou Tipo Acho que Mano Foi dia 12 Dia 13 Galera Tinha recebido notícias Que ela foi comprada Pela internet Tá ligado? Pela internet E tipo Foi em dezembro Tá ligado? No finalzinho do ano Pra quem não sabe Eu comprei ela Pela internet Certo gente? Tipo Literalmente Pela internet E ela veio Tipo Assim Tá ligado? Só que ela veio Todas montadas Ela veio Com guidão Desmontado Amortecedor Se me engano Desmontado Isso aqui Desmontado E eu acho Que só Tipo Tirando isso Quatro dela Vem inteiro Graças a Deus Só que tipo Quando eu vi na internet Gente Eu tinha visto Quando eu vi na internet Eu tinha visto Uma TUF 25 Tá ligado? Uma TUF 25 E aqui vocês podem ver Que tá a X29 Tá ligado? Porque esse aqui Gente Pra quem não sabe É o modelo O modelo mais novo Que tem Tá ligado? Esse modelo É o novo Tá ligado? Pra quem não sabe Tem a TUF 25 E tem a TUF 26 Há muitas diferenças Entre elas Só que tipo Essa aqui É a nova São irmã De mesma fábrica Mas são Mas são tipo Né? São um pouco Diferente Aí galera Tipo Aí foi passando O tempo Tá? Essa vai Comprada pela internet Só que tipo Demorou muito Pra chegar Você não tem ideia Tipo Pra mim Parece que demorou Um mês Mas não Demorou Demorou Uma semana Mais ou menos Pra chegar Ela foi comprada No dia 12 Se não me engano E ela chegou Dia 3 Ela chegou Dia 3 Ela chegou No sábado Ou no domingo Se não me enganado É por aí Ela chegou Aí galera Eu tô há mais ou menos Duas semanas Com ela Ou três Por aí E tipo Gente O que que eu tenho Pra falar Galera Eu realizei O meu sonho Certo? Tipo Eu realizei o sonho Porque como eu tinha falado Galera Eu dei nelas Tá ligado? Nessas bikes aí E tipo Mano Eu já falei Mano É bike Tá ligado? Então tipo Essa vai pra mim Mano Tipo Eu realizei meu sonho Certo? E o que eu falo Galera Se você tem Um sonho Mano Não desista Rapaziada Mano Olha isso Galera O que eu tenho Você também pode ter Tá ligado? É só você acreditar em você Galera Então eu acreditei em mim Mano Tipo E eu Mano Graças a Deus Tenho hoje Tô muito feliz Tá ligado? Tipo Muito Muito contente Mesmo Tá ligado? Eu via meus amigos Andando com ela Falava Mano Que bike linda Um dia eu quero ter uma E esse dia chegou Galera Esse dia chegou Graças a Deus E tipo Eu ainda vou fazer Vários vídeos Com ela Falando Tipo A vontade De ter comprado Pela internet Enfim Porque tem algum vídeo Que eu quero fazer Sobre isso Então É basicamente isso Que eu tenho pra falar Realizei um sonho Né gente Tipo Mano Que sonho Tá ligado? Obviamente Eu acho que Nessa bike Eu não pretendo pegar Nenhuma Nem mais Numa outra bike Tipo Eu acho que Essa aqui Era a minha última Essa aqui Eu acho que Mano Minha última bike Tá ligado? De criança E quando eu começar A trabalhar Quando eu começar A trabalhar Aí sim Eu posso comprar outra bike Só que tipo Mano Eu realizei meu sonho Gente Eu não tô nem Não tô nem Tipo Um mês Quanto Eu tô três semanas Então tipo Mano É o meu xodó Tá ligado? Tipo Muito xodó Então É mais ou menos Que eu tenho pra falar Galera Mano Tô muito feliz Tá ligado? Contente Tá ligado? Mas tipo Como eu falei Com a minha outra bike Lá galera Com a minha outra bike Eu tenho só um Eu tinha É na verdade Aquela outra bike Eu tenho um ano com ela Tipo É só um ano Que essa aqui Mano Eu vou durar Graças a Deus Mas tipo Vocês podem ver Que ela tá novinha Galera Só que tipo Mano Tá novinha Tá ligado? Tudo novinha Só que tipo Tá suja Tá ligado? Porque essa semana Andei muito na chuva E mano Espirrou Todos uns negócios Que eu nem sei O que é Nem quero saber E é mais ou menos Isso Tô feliz Então decidi gravar Esse vídeo Tá falando pra vocês Isso aqui E pra mim Uma conquista Tá ligado? Então vamos ver o seguinte Rapaziada Vou finalizando o vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like E não esquece de se inscrever No canal Pra gente chegar Aos dois mil inscritos Mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra vocês não perderem O vídeo Então mano Vou ficando por aqui Um forte abraço É nóis Valeu Falou E tchau E tchau